Todos nós temos que nos sacrificar. Todos. Ou você se sacrifica agora ou você se sacrifica depois. Como assim, Larissa? Você pode fazer hora extra, abrir mão do seu tempo com família, se dedicar agora no trabalho pra que você seja bem-sucedida lá na frente. Você pode fazer isso voluntariamente pra que você seja bem-sucedida lá na frente. Ou você pode não fazer isso, ficar na mesma posição a vida inteira e não alcançar, por exemplo, abrir mão da casa dos seus sonhos, da viagem dos seus sonhos. Tudo na vida são escolhas. Então ou você se sacrifica agora voluntariamente pra ter os benefícios lá na frente ou você colhe alguns benefícios agora e lá na frente você vai ter que se sacrificar do mesmo jeito. Só que você vai se sacrificar em outras coisas. Então a questão é, você quer se sacrificar agora ou depois? Você quer sacrificar o seu tempo livre ou os seus sonhos? Você quer sacrificar... Tudo é uma escolha. Entendem? E isso que vocês têm que entender. De um jeito ou de outro, vocês vão sofrer. Agora vocês têm que escolher com o que você vai sofrer. Porque o sofrimento é inerente da existência humana. Isso sempre vai existir na nossa vida. Então nós temos que fazer aquelas escolhas que estão alinhadas com os nossos objetivos. Larissa, eu quero casar e ter uma família. Não quero ser... Não me importa a empresa. Tudo bem? Então você vai fazer as coisas pra que você encontre um bom marido, alguém que pode te sustentar e você vai casar e ter filhos. Tá tudo bem. Não, Larissa, eu quero ser CEO da empresa. Então você tem que abrir mão do seu tempo familiar, você tem que abrir mão da sua vida pessoal pra você se dedicar no trabalho e chegar lá na frente. E a questão é, ou você se sacrifica voluntariamente ou você se sacrifica forçosamente. Porque se você não tem dinheiro pra comprar a casa dos seus sonhos, pra viajar, pra prover pra sua família, sei lá quais são os seus sonhos, você vai ter que abrir mão disso porque você não fez lá atrás. Então você vai ter que fazer isso forçosamente. Agora você pode escolher se dedicar e dar o seu melhor e com isso colher bons frutos lá na frente. Então se sacrificar agora pro benefício depois. Faça boas escolhas para colher bons frutos.